Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e hoje galera eu vou estar trazendo uma gameplay de Doctor com uma build que consiste em ele ficar o mais stealth possível, eu vou explicar. A primeira perk será o Monitor e Abuse, que faz com que quando eu esteja em perseguição o meu raio de terror diminua 8 metros e eu ganho 10 graus de visão, mas quando eu entro em perseguição o meu raio de terror aumenta 8 metros e eu perco os 10 graus de visão. A segunda perk é o Arruinar, essa perk funciona com um totem enfeitiçado, enquanto meu totem estiver no game, todo gerador que não estiver sendo consertado ele começa a regredir sozinho e regride com o dobro da velocidade normal. A terceira perk é a Vigilância, com ela quando um gerador estiver regredindo ele ficará com a aura branca e caso o regresso pare ficará com uma aura amarela por 16 segundos, ou seja com a combinação de Arruinar com a Vigilância todos os geradores que começaram a ser consertados irão regredir e ficar brancos e aqueles que estiverem amarelo eu sei que tem gente. A última perk é o Imortal, também é vinculado a um totem, o seu efeito é de proteção, quando outro totem enfeitiçado for destruído o feitiço dele será transferido para outro totem, fazendo assim com que eu não perca o Arruinar tão fácil. De addons eu vou usar o Calma, Anotações de Carter, ele faz o seguinte, quando a explosão estática estiver pronta o meu raio de terror é aumentado, fazendo assim a explosão pegar uma área maior. Enquanto a explosão estática recarrega o meu raio de terror diminui muito e já que estou com o monitor e abuse eu quase fico sem raio de terror, o que me dá uma boa chance de chegar sem ser percebido. O outro addon é o Disciplina, Anotações de Carter, ele faz com que diminua o intervalo da terapia de choque. Bom gente, essa é a build, eu espero que ela funcione muito bem nesse vídeo, então sem mais enrolação, bora pra partida. Beleza, atravessa Lampkin, é, vamos ver se, ah, o cara está com o objeto de obsessão, ah, vamos ver se essa build vai dar muito certo aqui, é, ela não dá muito certo em mapa aberto, ela é melhor em mapa fechado, nós vamos tentar, né, vamos fazer o que, né? Dá um raio grande aqui, como é que a cara está com o objeto de obsessão, ah, não tem ninguém aqui perto, vou só, vamos atrás dela, pra poder ver se a gente acha mais alguém. Niazinha, Nia, 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 realmente quem usa o objeto de obsessão, porque sabe jogar, tem alguém aqui em cima, eu só vou fingir que vou atrás da Nia e vou subir aqui em cima. Oi? Nia pulou aqui, mas vem pra cá, bata aqui nela, boa, é minha obsessão, então tá de boa. Beleza, agora como ela largou o gerador, tá vendo, ele ficou branco, ó, agora eu sei que ele tá regredindo. Vamos continuar aqui a perseguição atrás dela. Ó, já fiz ela no gerador, não faz mal. Ah, essa aí vem aqui, cai, vai pular, tentar voltar. Vai dead hard, e aqui caiu, boa. Bora pro gancho, Ui? Colocar ela aqui e vamos correr pra outro gerador, porque os caras tão voando nesses geradores. Deixa eu tentar chegar mais pra aqui, ah, ali, alguém soltou aquele gerador ali. Alguém vai tentar salvar, eu vou dar um raio agora. Alguém atrás de mim. Vai passar por aqui? Vai, aqui ela. Oi, Ness, tudo bem? Ness, vem cá, vamos conversar. Rapaz, agora se alguém tivesse no gerador, saiu. Vai tentar jogar o pallet? Não. Sabia que ele ia correr, então nem me preocupa em dar choque. Aqui tem pallet, não tem. Beleza? Golpe? Alguém tem que ela salvar? Não. Ela pulou aqui, beleza? Tenta dar um choque aqui nessa pallet. Ela jogou antes, boa. Tá, tirar ali do gancho, eu vou voltar ali. Ah, não, a Ness foi pra cá, beleza. Vem pra cá. Ela tem dead hard? Não. Opa! Jogou o contrário, boa, eu não esperava essa pallet aqui. Tá, vou só quebrar aqui e eu vou voltar. Eu estou, eu ouvi que a gente aqui. Ah, estamos segurando aqui, ó. Oi? Vai tacar antes. Eu vou aqui pra esquerda, direita. Deixa aquela mega ali. Deixa eu vir aqui tentar tirar algo ainda o mais rápido possível do jogo. Pra poder não complicar pra mim, né? Vai reto. Eu sei que essa menina tem dead hard, então não vou avastar com o golpe. Vai, deu dead hard, boa. Ah, pelo amor de Deus, né? Daí eu bato na árvore. A menina passou reto. Boa. Acabar que ela tem, é... DS, então eu vou só dar um choque grande. Tá, ninguém aqui perto. Caramba, cadê aquela aninha que estava aqui perto? Passou um aninha aqui. Vou só quebrar essa pallet. Esperar pelo menos dar um minuto do DS dela. Capé que já passou, né? Vou só dar uma olhada aqui em volta. Pra não deixar eles fazerem esses geradores. Tá, capé que estão... Ah, meu totem ali. Ô, Nessie. Ah, né? Você fez caquinha, né? Você fez caquinha, Nessie. Olha lá. Brincar, ela cai de novo, quer ver? Nossa, aqui tem muito... É um loop muito grande pra eu fazer. Compensa, não. Será que vai dar? Acho que vai dar, hein? Sabia? Fez caquinha, Nessie. Deixa eu quebrar essa parte aqui, porque ela é muito boa. Ó, o gerador ficou verde, então tem alguém ali. Verde não, ficou amarelo. Beleza. Aí o Itali tá se curando. Eu vou só dar um choque grande aqui. Oi, Ui, você voltou aqui, minha filha? Então tá, né? Tá, às vezes tá com a parte, vai voltar. Volta, volta. Pula, vai. Quer pular, não? Fui feito de trouxa. Tá, beleza, tirou ali do gancho. Ela vai vir aqui. Oi? Ah, eu não vou tentar focar nessa Nia, porque eu sei que ela joga bem por conta dessa bendita perk do... A pessoa ainda tá aqui. Não vai fazer tirador, não. Quem usa o objeto de obsessão, gente, sempre joga bem. Então eu nem perco tempo. Eu prefiro fazer ele gastar as palhas de tudo. Opa! Ah, tá, beleza. Tirou o meu Undyne. Não tem problema. Ih, pô, pior que tá do lado do... Do meu totem, né? O meu totem tá ali. Eu espero que eles não tenham visto. Deixa eu vir aqui. Tá, eu não vou vir aqui dessa linha, não. Eu sei que o pessoal tá tudo pra cá, então... Aqui, ó. Falando aí, o I veio aqui salvar. Problema não. Não. Já tá da choca, vai tacar antes. Não tem problema. Vai, pula, pula, pula. Ah, saiu daqui. Eu não vou nem quebrar aquela parte, porque aquela parte, ela é horrível. Tá. Ah, não, vai quebrar ela, vai. Não. E o I, o que você tá fazendo, minha filha? Beleza. Beleza. Tiraram a Megzinha ali. Deixa eu correr. Pendurar ela o mais rápido possível e voltar lá no meu totem, que eu não quero que eles façam ele, né? Sai daqui, sai do meu totem. Aê, boa. Talvez se eu não tivesse... Talvez se eu não tivesse batido, ela teria feito ele. Boa. Beleza, já tiraram a Yui aí, não tem problema. Ah, agora que eles fizeram o segundo gerador. Vou dar um choque grande aqui. E cai Yui, eu sei que você tem DS. Vai dar seu Dead Hard. Cadê você? Beleza. Agora vão tirar a Nia dali? Capaz, né? Não, não tiraram. Tá, é... Deixa eu pegar essa menina logo, porque ela já usa o DS de uma vez. Eu não perco tempo. Tá, beleza? Aqui pra esquerda. Tá, tiraram a Nia dali. Eu não vou ser bobo, eles vão querer fazer o meu totem. Tem de mim. Tá, a Nia tá pra lá. Nia correu. Tá, não é muito bom isso, eles ficarem tudo muito espalhado. Tem que tentar fazer eles ficarem mais próximos numa área só, que daí é melhor pra mim. Vem cá, Fing-min. Vai pular a janela. Vai pra direita. Aqui não tem paz, acho que eu já gastei. Ela vai tentar dar um 360, pelo jeito que ela anda. Não foi bem sucedido. Bateu de cabeça, vou voltar no meu totem. Não sou bobo nem nada. Tá, não tem ninguém no meu totem. A não ser que esteja com aquela perca lá dos pássaros, daí ele não grita. Daí eu tô ferrado. Beleza, levou choque, não consegue derrubar a pallet. Tá, eu vou pendurar e vou correr lá no totem. Se brincar eles já vão conseguir fazer o meu totem. Ah, fizeram, velho. Ah, mas tá bom. Já consegui um bom progresso de jogo. Eu trazi bastante jogo pra eles. Infelizmente, eu não dou sorte em relação a totem, porque o totem sempre nasce num lugar muito ruim. Tá, aqui não tem ninguém. Tá, eu vou voltar, porque eu sei que eles vão tentar salvar. Principalmente aquela ninhazinha. O criador tá voltando. Ah lá, a Nance aqui. Oi, Nance. Tudo bem? Tem Dead Hard? Não tem? Que é isso? Nossa, a outra menina quase morreu, afim de mim. Quase morreu mesmo. Por um triz. Mas tá bom. Tá, agora eles vão... Eu sei que eles vão estar aqui perto. Capaz que eles vão querer vir aqui por fora. Ou não? Tá, estavam lá curando. Beleza. Cadê? Por onde que eles vão querer vir? Deixa eu dar um choque grande aqui. Tá, beleza. Tem duas pessoas aqui. A terceira eu não faço ideia, mas, poxa, eu vou... Aqui nas três, né? Cadê? Olha lá. Caramba, a Feng Min tá de sacanagem. Ela tá voando. Aí pulou, eu ouvi. Tem agilidade. Aqui ela cai. Se ela não tiver ideia, ela tá morta. Beleza. Ela olhou pra terra, mano. Ela olhou que tinha uma árvore pra frente. Vou deixar aqui. Ó, fizemos gerador ali. Boa. Boa que agora eu tenho informação de onde eles estão. Tá, não achei ninguém. Vou só quebrar aqui. Opa, vocês estão aí? Tá, tá aqui a Yui e a Nancy. A Nia que eu não tô achando, mas não tem problema. Essa Yui já morre. Deu um bait clássico aqui. Vamos, Doctor. Aqui não tem palet. E aqui é morte. A Nancy vai tentar me chamar a atenção. Vou fingir que vou pra ela e vou voltar. Não tem ninguém de lanterna, então isso é ótimo pra mim. Tem gancho aqui perto. Tem, tem um aqui do ladinho. Vou até descer a Nancy já. A Nia é aquela pai que tá fazendo gerador, então... Vou deixar ela quieta. Ela tem objeto de obsessão, até evitando olhar pra mim. Quando eu vejo que tem alguém com objeto de obsessão, eu faço o seguinte, eu ignoro a pessoa e vou perseguindo os outros sobreviventes. Porque assim eu gasto as paletes do jogo e essa pessoa que tem objeto de obsessão, ela não tem como fugir de mim. Porque se não tem palete, não tem looping, né? Daí, como ela não consegue me ver o tempo todo, como ela consegue me ver o tempo todo, mas não tem um looping que sirva decentemente, ela acaba caindo rápido. Vem cá, Nia, vem cá, Nia. Beleza? Pode tentar... Tá, acho que a Nancy tá ali ainda. Aqui, aqui tinha palete, ó. Ah, tem Dead Hard? Tem. Achei que não ia ter. Tá, aqui ela consegue pular. Pulou e caiu. Boa! Deixa eu dar um chute aqui nesse gerador. Começar a fazer just a perk, né? Vai ficar branca. Tá, eu acho... Onde pode estar a Nancy? Será que ela já achou a Hatch? Ou ela tá aqui perto? Vamos ver. Opa! Nancy! A Hatch aqui. Nancy. Vem cá, Nancy. Eu vou atrás dessa Nia aqui. Ah, tem Bottle Time, tá certo. Boa. Não tem problema, Nancy. Eu acredito que ela não vai fazer nada. Por enquanto. Eu vou atrás dessa Nia mesmo. Só pelo T-Bag. Beleza, eu jogo bem. Tentar dar um corte aqui por fora. Tá, não deu muito certo. Beleza! Ela tava se curando da ferida profunda. Eu só dei a volta. Por cima que eu achei que ela ia subir. Eu acho que ela tem DS. Agora que eu lembrei disso, sabia. Sem problema. Bom que dá uma... Cumprir... Ah, aqui. Olha aqui. E aqui ela cai. Vamos esticar da maior nessa partida. Beleza, agora a gente já sabe onde tá a Hatch. Então é só enganchar aqui. E correr pra Hatch. Que tá aqui do lado. Tentar ver se ela tá aqui. Perto. Ah, nem esse não. Não tá aqui perto. Beleza. Hatch fechada. Agora é só patrulhar os portões. E eles tão um do lado do outro. Tá bem facinho. Sem nenhuma obstrução. Daí quando eu achar aqui eu volto. Opa! Ai, Nessie ali tentando abrir o portão. Nessie, vem cá. Vamos conversar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto